Olá, bom dia. O presidente Jair Bolsonaro fala da retirada de brasileiros da Ucrânia e afirma que a posição do Brasil frente ao conflito é de neutralidade. Inmetro lança novo modelo regulatório que vai orientar as normas para a segurança e qualidade dos produtos. E uma reportagem especial sobre o programa Calha Norte do Ministério da Defesa, que leva a qualidade de vida para municípios e comunidades indígenas da região amazônica. Hoje é segunda-feira, 28 de fevereiro de 2022. O Brasil em Dia está começando. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. 80 brasileiros já conseguiram deixar a Ucrânia e seguir para países como a Polônia e a Romênia com o apoio do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Antes do conflito com a Rússia, a Embaixada do Brasil em Kiev, capital da Ucrânia, contabilizava 500 brasileiros no país. O governo brasileiro criou um grupo de trabalho para localizar cidadãos que estão na Ucrânia e saber como eles estão. Esse grupo também atua na retirada segura e ordenada dos brasileiros do país do leste europeu. Em coletiva imprensa, nesse domingo, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a posição do Brasil frente ao conflito é de neutralidade e destacou que dois aviões da Força Aérea Brasileira estão prontos para buscar brasileiros e cidadãos de outros países sul-americanos. Nós vamos continuar pela neutralidade e ajudar no que for possível, busca da solução. O Brasil tem uma tradição de ter excelentes pessoas do quadro diplomático. Nós temos o Carlos França no momento. Estamos aguardando o interesse dos brasileiros no estímulo de futebol e envio para o Brasil. A agência nacional de energia elétrica anunciou que no mês de março, os consumidores que recebem o benefício da tarifa social seguem com bandeira verde e não terão acréscimos na conta. Isso significa que as famílias de baixa renda inscritas no programa de tarifa social vão pagar as bandeiras com os mesmos descontos que já possuem de 10% a 65% dependendo da faixa de consumo. O Inmetro lançou um novo modelo regulatório. É um documento que vai orientar as normas para a segurança e qualidade dos produtos. A meta é reduzir a burocracia e incentivar a inovação da indústria. Você já deve ter visto esta imagem. Este é o selo do Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Este selo atesta que o produto fabricado aqui no Brasil segue normas específicas e não oferece riscos à segurança e saúde dos consumidores. Com o novo modelo regulatório lançado nesta sexta-feira, as normas serão atualizadas. Os regulamentos impediam a inovação de produtos. Você não podia fazer um produto novo porque senão você fugia da regra do Inmetro e não conseguia aprovar. Ia cair numa burocracia de sete anos para fazer uma modificação no regulamento, a produzir um regulamento novo. Regulamentos completamente não tinham mais razão de existir, mas estavam lá no estoque regulatório do Inmetro. Você não sabia que regulamento deveria cumprir. Demora nos processos, burocracias. Com o novo regulamento, o Inmetro vai estabelecer o que deve ser observado em relação à segurança e qualidade dos produtos. Mas não vai mais indicar como que os fabricantes devem fazer isso. Segundo o governo federal, assim o setor produtivo vai ter mais liberdade para inovar. Vai justamente desbloquear o caminho de inovação, tudo isso, descomplicando toda a vida. Porque antigamente o Inmetro realmente era um aparelho avançado para proteger interesses privados. Segundo o governo federal, o documento vai orientar todas as normas do Inmetro. Para elaborar o projeto, indústrias, comércio, especialistas e outras entidades deram sugestões. O plano deve ser implantado de forma gradual nos próximos cinco anos. Esse novo modelo regulatório passou, então, a atender o consumidor, as empresas, o comércio e o serviço. Como disse Ronaldo Reagan no passado, quem dá o norte da política para nós aqui é o povo. Para onde o povo quer ir. E essa é a nossa intenção, sempre foi desde o princípio. E ela veio agora, então, desaguar nesse novo marco regulatório. O governo federal anunciou a redução do imposto sobre produtos industrializados, que pode chegar a 25%. A medida reduz as alíquotas do IPI sobre os automóveis, eletrodomésticos da chamada linha branca, como refrigeradores, máquinas de lavar roupa e secadoras, entre outros itens. O Ministério da Economia calcula uma diminuição da carga tributária de mais de R$ 19 bilhões para este ano e de quase R$ 21 bilhões para o ano que vem. O decreto já está em vigor e não depende da aprovação do Congresso. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, fechou 2021 com um lucro recorde de mais de R$ 34 bilhões. O resultado foi marcado principalmente por ganhos com participações societárias e com a intermediação financeira. Ao anunciar os resultados, o presidente do BNDES, Gustavo Montesano, destacou que o banco se tornou o maior incentivador de projetos de infraestrutura do mundo, deixando de alocar recursos em empresas de posições especulativas. Desalocar esse capital público do BNDES em posições especulativas para que ele possa ser alocado em operações e setores que efetivamente desenvolvem o Brasil. Alocar isso em infraestrutura, em assumir risco de projeto. Alocar em micro, pequena e média empresa nossos heróis nacionais. Alocar em floresta ativos de carbono, ativos florestais que promovem desenvolvimento sustentável brasileiro. É isso que mostra esse resultado recorde na história do sistema financeiro nacional. A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia estima que os investimentos dos projetos da carteira do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI, vão somar R$ 78 bilhões somente em 2022. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o Programa de Parcerias de Investimentos, conhecido popularmente como PPI. Ele é fruto da medida provisória 727 e se transformou na Lei 13.334, de 2016. O objetivo maior, de uma maneira bem resumida, desse programa, do PPI, é estimular os investimentos na área de infraestrutura, entre outras, e também, claro, estimular a geração de emprego e renda e o crescimento econômico do país. Para tratar de um tema tão importante, a nossa equipe de produção fez uma tabela para mostrar o valor dos investimentos envolvidos. Então, o que nós podemos observar? Espera-se que apenas em 2022 haja investimentos em torno de R$ 78 bilhões. Já até 2025, o montante esperado é algo em torno de R$ 360 bilhões. Já os investimentos que foram contratados nos últimos anos, de 2019 até 2022, chegam a um valor de R$ 1,3 trilhão, que é um valor bastante considerável. Para mostrar para você, telespectador, quais foram as áreas preferidas pelas empresas privadas que fizeram essas parcerias, nós temos, então, uma outra tabela para compartilhar. Então, o que a gente observa é que a metade dos investimentos serão feitos na área de óleo e gás, quase 50%. Transporte vem logo em seguida com quase um terço e, logo depois, energia elétrica com 7,2%. Já projetos de entidades subnacionais, como estados e municípios, representam 5,5% do total e projetos de comunicação, 13,2%. Veja, então, a importância das parcerias, do programa de parcerias e investimentos para a retomada do crescimento do país. O governo federal iniciou uma campanha para orientar quem vai viajar, da preparação do passeio à contratação de serviços. As informações são dadas por meio do Boletim do Consumidor Turista nas redes sociais. Quem não gosta de viajar, seja de férias, para curtir um feriado prolongado ou um final de semana. A verdade é que viajar faz parte dos desejos e planos de muita gente. Eu estou indo para São Paulo, estou indo conhecer a cidade. Eu estou indo para Campos de Jordão, São Paulo. Para que o passageiro não sofra contratempos, na viagem do período de carnaval, os Ministérios do Turismo e da Justiça e Segurança Pública, em parceria com a Agência Nacional de Aviação Civil, desenvolver uma campanha com dicas e orientações para que tudo corra bem nas viagens aéreas e rodoviárias. Nas principais redes sociais, o passageiro poderá acessar o Boletim do Consumidor Turista, divulgado durante toda a semana, dando dicas valiosas para o antes, durante e depois de uma viagem. Ele orienta, por exemplo, a resolver um dos maiores pesadelos do passageiro, o extravio de bagagem. Se a gente tem o direito, agora eu vou atrás deles, para ir atrás do prejuízo. Caso ocorra algum problema, o passageiro é orientado, primeiramente, a procurar os canais de atendimento da própria empresa. E caso não fique satisfeito, existem outros meios. Na reparação de danos, buscar a responsabilidade da empresa, num juizado especial cível, em especial, e os PROCONs. E o consumidor pode ingressar na plataforma do consumidor.gov, fazer a sua reclamação, que a gente tem aqui um grande percentual, um percentual em torno de 70, 78% de resolutividade dos problemas aqui. O programa Calha Norte, criado em 1985, com o propósito de proteger e integrar as fronteiras do norte do país, agora também executa obras de infraestrutura e projetos de acolhimento em municípios e comunidades indígenas da região amazônica. As verbas para o programa vêm do Ministério da Defesa e de emendas parlamentares para a construção de escolas, pontes, rede elétrica e também levar asfalto para facilitar a vida das pessoas. O município de Rorainópolis tem cerca de 30 mil habitantes. É a segunda maior cidade do estado de Roraima. Nesta esquina, dona Dionê e sua família mantêm um pequeno negócio. Aqui era mata para esse lado, né? E aqui só barro e tudo praticamente em construção. Com a chegada do asfalto, o movimento no mercadinho e na lanchonete aumentou. O asfalto melhorou, a melhora não só para mim, mas para todo mundo. A obra foi realizada por meio de um convênio da Prefeitura de Rorainópolis com o programa Calha Norte. Vislumbrou-se o programa para corrigir esse desequilíbrio, que era fortalecer, a presença da população brasileira naquela região, ocupar essas áreas, as principais portas de entrada do nosso país. O Calha Norte já contemplou projetos em 10 estados brasileiros. De acordo com o Ministério da Defesa, o programa beneficiou cerca de 25 milhões de pessoas em 619 municípios. Temos dificuldades sempre de desenvolvimento. Tem lugares que ficam a 300 quilômetros da sede do município. E o programa do Calha Norte, ele vem ajudando sempre. O orçamento para o programa vem de verba do Ministério da Defesa e de recursos de emendas parlamentares. A nossa primeira comunicação é quando o parlamentar manifesta o interesse de fazer alguma coisa em algum lugar do interior do Amazonas. Celebramos o convênio, fazemos a análise do projeto básico, análise do processo licitatório e acompanhamos a execução da obra. A pavimentação também beneficiou outro profissional que atua na região. O motoboy Tiago conta que ganhou mais corridas e viu sua renda dobrar. O nosso serviço ficou mais rápido, melhorando para a gente, os mototaxistas e para os nossos clientes. Até mesmo a manutenção das motos agora diminuíram, a gente está gastando menos no nosso transporte e conseguindo fazer mais corridas. O mercado municipal de Rorainópolis funciona de domingo a domingo. Por aqui, cerca de 50 comerciantes vendem frutas e legumes. O local foi construído pelo programa Calha Norte. Mudou muito a minha vida e estou aqui na batalha. Eu e minha esposa, topado aqui, direto, trabalhando. É isso. Para rever as reportagens de hoje, acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima segunda-feira para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho